Agora acompanhe comigo essa história. A Polícia Rodoviária Federal, parabéns à Polícia Rodoviária Federal, que está sempre atenta nas rodovias que cortam o estado do Piauí. E mais um desses trabalhos fez uma grande apreensão. A PRF apreendeu cerca de 1,1 milhão de reais em drogas escondidas dentro de um veículo. Esse caso aconteceu na BR-316. O repórter Francisco Filho tem os detalhes dessa história. A Polícia Rodoviária Federal conseguiu apreender aqui na BR-316, entre os municípios de Timão, do Maranhão e Teresina, cerca de 1,2 milhão de reais em pasta base de cocaína. O entorpecente estava com um homem, que é do estado de Rondônia. O veículo está sendo pereciado para saber se a pasta base dessa cocaína vem lá de Rondônia ou não. Ele não quis dizer a origem e o destino dessa droga. A Polícia Rodoviária até informou para a nossa equipe de reportagem que pode ser que essa droga seria distribuída aqui em Teresina para que ela fosse também distribuída para os pontos de drogas da nossa capital. O motorista também está sendo investigado para saber se ele tem passagens pela polícia ou não. É um homem de 38 anos de idade que agora está à disposição da Justiça. Foi verificado cerca de 10 quilos de pasta base de cocaína, avaliado em 1,2 milhões de reais. Além disso, foram encontrados também um revólver calibre .38 com cinco munições não deflagradas. A princípio, o condutor não informou da origem nem o destino. Isso vai constar no inquérito policial. Ele encaminhado à Polícia Federal e guarda vai ser verificado para que se indique quem são essas pessoas que estão recebendo essas drogas. O senhor acredita que a droga estava vindo realmente para cá, para Teresina? Ou outro município aqui próximo? Pela quantidade, possivelmente, aqui em Teresina, para se fazer a distribuição em todo o Estado. Vale considerar que essas drogas que têm um grau de pureza bem alto, significativamente, elas podem ser desdobradas em grande quantidade, por exemplo, de drogas com menos TO de pureza. E isso, geralmente, eles fazem, as organizações criminosas, geralmente fazem no destino. E eles estão optando por transportar drogas cada vez mais puras porque ocupam menos espaços, principalmente, para serem transportadas. Espetor, e essa pessoa que foi conduzida, ele é piauiense? Ele já tem passagens? Não, ele é de Rondônia, ele tendo a idade dele de 38 anos. Ele não quis informar mais detalhes da viagem, inclusive, entrou por diversas vezes em contradição. Então, devido a isso, foi feita uma verificação mais minuciosa dentro do veículo.